E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, ida, vinda, tudo, gente, tudo relacionado ao futebol, ao seu clube do coração, então baixem agora mesmo, o link está aqui na descrição, o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta, eu vou atualizar vocês aqui sobre todas as informações do Palmeiras, as últimas aí, tem notícias boas, tem notícias ruins, então gente, fiquem comigo até o final do vídeo e depois deixo a opinião de vocês, beleza? Bora pro vídeo então! Bom gente, então você que tá aqui no vídeo que não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Nós estamos perto de bater 100 mil inscritos, por favor, bora ajudar, deixa aquele gostei, se vocês gostaram do vídeo, tá? E ative o sininho da notificação que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, sempre atualizadinhas, beleza? Quem não assistiu a paródia de ontem, gente, assiste que eu fiz aí zoando Corinthians, tá? Vou deixar aqui no card, mande pro amigo corintiano, mande pro amigo palmeirense pra rir junto com vocês, tá bom? A paródia ficou bem legal, então conto com vocês aí. Então tá, bora pras informações aqui, quero atualizar vocês sobre o que aconteceu hoje no treino, aconteceram coisas ruins, tá? Então vou atualizar vocês, vou atualizar vocês aqui sobre a negociação com o Daniel Munhoz, tá bom? Vou começar falando então sobre o treino aí. A informação veio do nosso palestra que estava lá acompanhando em tempo real o treino, o treino, né, que foi aberto apenas para sócios, enfim, não vou falar sobre isso. O que aconteceu, gente? O Luiz Adriano sentiu no treino, tá? Ele saiu com a mão na coxa, posterior direita, a mesma que ele já tinha sentido aí o ano passado, inclusive ele parou, foi pro vestiário, ou seja, já é um desfalque para o jogo domingo, né? Provavelmente não vai jogar, é complicado porque é um cara que a gente não tá podendo contar com ele, o Palmeiras aí atrás de volante, né? Por isso que eu falei que o Palmeiras precisa, sim, de um centroavante, nós temos o Willian, com certeza vai ser o Willian no lugar dele, inclusive ele colocou o Willian pra jogar como nove, mas gente, o Palmeiras precisa contratar nessa posição, não dá pra gente depender do Luiz Adriano o ano todo. O que acontece com o camisa 10? Parece que tem, sei lá, gente, uma maldição, alguma coisa que eu não sei, todo mundo que veste camisa 10 no Palmeiras acaba se ferrando, é... Por isso que eu falei, Valdiva tinha que voltar pra tirar isso aí do Palmeiras, né? Infelizmente, nossa camisa 10 aqui não tem dado muito certo, né? Sei lá, é... Lógico, eu gostaria muito que o Valdiva voltar, enfim, gente, não vou falar sobre isso que não é o assunto principal do vídeo, tá? Ou seja, então o time tá como? Mike, Melo, Gomes e Vinhas, Vinhas, tá, gente? Eu falei errado aquele dia, mas eu sabia como se soletrava aqui, eu não prestei atenção, é... Vinhas, Zé Rafael, Patrick de Paula e Lucas Lima, Verão, Scarpa e o Willian. Então o Scarpa tá ali pelas pontas também, é... o Verão aí também, é... e o Willian, porque o Luiz Adriano sentiu, então vai ser o Willian, tá? Então provavelmente esse vai ser o time titular agora de domingo. Gente, porque eu falei o nome do Vinhas, o Vinhas já aparece no BID e já vai poder estrear, tá? Ele já vai poder jogar oficialmente aí com a camisa do Palmeiras, então com certeza será ele. O Mike também tá na lateral, porque você sabe que o Marcos Rocha sentiu, né? O Marcos Rocha sentiu, e o Ramires também. Então vai ser essas as mudanças aí no time do Palmeiras. Comentem aqui embaixo se vocês concordam, se vocês substituiriam alguém, como... o que vocês acham aí dessa escalação do Palmeiras, vamos ver se não vai ter nenhuma surpresa, né? Esse foi o time que o Luxemburgo colocou como titular pra jogar, pra treinar hoje, mas tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Inclusive aí, ó, o Luiz Adriano já sentiu e já vai ser desfalque pro jogo de domingo, provavelmente, né? A segunda notícia que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre Palmeiras e Flamengo, tá? Eu trouxe um vídeo específico, acho que... não lembro, acho que foi o ano passado falando sobre isso, ou foi esse ano mesmo? Não lembro, gente. Mas eu estava falando aí sobre a tal da torcida única. Porque vocês sabem que o Flamengo e Palmeiras aqui teve torcida única, porque segundo o Ministério Público não teria segurança, poderia acontecer alguma coisa, tal, tal. Então por isso que foi torcida única. E saiu uma nova lei aí do negócio da reciprocidade. Eu falei pra vocês sobre isso, até expliquei o que era essa lei, quais seriam os benefícios e tal, tal. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas o que acontece? Por conta disso, o jogo entre Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã vai ser torcida única. Eu fico chateada com umas coisas dessas, tá? Vocês sabem que eu sou contra a torcida única. Ah, Cássia, mas no estádio acontece muita merda mesmo. Tem violência. Gente, vocês saíram da casa de vocês, pisaram o pé na rua, vocês já estão expostos aí a sofrer qualquer tipo de violência. Isso acontece em qualquer lugar, no metrô, em qualquer lugar que vocês frequentam, numa rodoviária. Em tudo quanto é lugar pode estar acontecendo, gente. Não é só nos estádios. Porque se fosse só nos estádios, a gente resolvia o problema, né? A gente fechava, nunca mais tinha torcida e acabou. Mas não é só no estádio, gente. Por isso que eu fico chateada, porque, ó, Palmeiras e Guarani aqui mesmo, em Campinas, não pude levar meu filho. Por quê? Por causa da tal, da torcida única. Nunca vou concordar com isso. Nunca. Quem viveu os anos 90, viveu, né? Que não tinha esse mimimi todo. Quem não viveu, infelizmente, é isso que vai acontecer. Nessas horas eu fico revoltada, vontade de abandonar tudo. Por quê? Porque o legal é a torcida e eu já vou bater sempre nessa tecla. Então, eu queria trazer essa informação aqui pra vocês, pra vocês já ficarem atualizados sobre isso. É um assunto muito polêmico. Alguns vão concordar comigo e outros não. Mas acredito que 90% concorda, né? Que o tal da torcida única é chato demais. Beleza? A outra atualização que eu queria trazer pra vocês, a última aqui, é sobre a negociação com o Daniel. Tá, gente? O Daniel Munhoz, o Barros, viajou até a Colômbia para negociar aí com o jogador. Mas, as notícias não são muito boas. Por quê? Porque a diretoria do Atlético quer que o Palmeiras pague um valor muito alto e o Palmeiras não quer. E o técnico deles, né? O Osório, disse que quer contar com o jogador aí pro ano de 2020. Então, está dificultando muito mais. Já tá virando novela de novo. Eu já falei pra vocês, gente, tudo que vira no novela aqui no Palmeiras não vem. Primeiro disse que estava tudo mais fácil e o Palmeiras estava perto de contratar. Agora o Barros viajou e parece que já não está mais tudo certo. Vamos ver, tá? Se isso se concretizar, trago aqui pra vocês, atualizo vocês sobre as informações. Vamos tentar pensar positivo, porque se ele está tendo dificuldades pra vir porque o técnico quer ele lá, é porque é um bom atleta e talvez valha o investimento do Palmeiras aí. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer. Se o Palmeiras vai conseguir trazer esse lateral ou se o Palmeiras vai ter que buscar outro no mercado. Gente, por fim, era essas as atualizações do dia. Se aparecer mais alguma coisa, corra aqui e grava pra vocês. Mas de princípio era isso. Espero que tenham concordado, gostado aí das informações. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo sobre isso, tá? Que é sempre muito importante. E até o próximo vídeo aí. Se liguem no canal a qualquer momento estou de volta. Um beijo no coração de vocês e avante palestra.